Música Próximo aqui da nossa, nós moramos em Vinópolis E Nova Serrana está a 50 quilômetros de distância daqui Então nós estamos indo lá para a fazenda Música 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 Ele é um SWF e está dando um erro em 203 que eu imagino que seja algum defeito, um sensor de movimentação dela Música Bastante óleo no senso Em verdade no conector do fechar um ar Fechar os contatos aqui da este viejo Enxugar e soprar A gente vê que pode ser isso ou não Música Ela é só sistemática né Música Música Legenda por Sônia Ruberti